O que ela faz aqui? Porque a Lívia falou o seguinte Então, porque aí, por exemplo, esse é o Og, eu chamo ele de Ode, porque tem um desenho na televisão, é Og Seis mesesinhos, tá? Provavelmente, eu falo até aqui com a mãe, é assim, a gente não faz as coisas por querer, né? Todo mundo é passível de erros, porque nós somos seres humanos Mas tem muito manejo errado, né? Incorreto de pet shops, né? Porque os animais são quadrúpedes, a gente não pode abrir tanto, por exemplo, estamos dando um exemplo, né? As patinhas da frente, de trás, não, porque eles são quadrúpedes Por exemplo, eles não têm clavícula, pra gente abrir tanto, afastar, fazer uma abdução tão grande, enfim Então, às vezes, eu já dei até algumas palestras, tem lá no YouTube também, para pet shops Porque a gente, às vezes, tem um manejo muito incorreto das articulações dos animais Porque é completamente diferente da articulação do ser humano Que tem circundução, abdução Os animais normalmente não têm essas amplitudes articulares que tem os seres humanos Então, acaba que vai sobrecarregando um banho, outro banho, vai sobrecarregando E eu já tive paciente de reabilitar o...